Bom, gente, o que que, já que nós estamos falando de mudanças climáticas, né, que está afetando tudo, o que que elas têm a ver, né, as mudanças climáticas com o preço do azeite? Você que vai no supermercado, percebe que o azeite que é tão apreciado na culinária mundial, nós também, inclusive o Brasil está produzindo azeite, está pela hora da morte o preço. A Europa enfrentou um verão quente, seco e longo, que prejudicou a safra de olivas e aumentou o preço do azeite. Você sabe que hoje a maior parte da produção de azeite do mundo vem da Espanha, que é responsável pela oferta global de 45%. E para falar sobre a tendência no futuro, vamos ouvir agora o André Brás, que é coordenador dos índices de preços da FGV Ibre. Muito obrigado por estar com a gente, André. Principalmente no fim do ano, a gente come azeite todo dia, né, mas no final do ano usa-se muito mais nas saladas, no bacalhau, em tudo que a gente aprecia. E o azeite, tem a impressão que o brasileiro está consumindo mais azeite. Mas quando a gente chega na gôndola do supermercado, a gente fica desanimado. Boa tarde. Olá, boa tarde. É verdade. E nessas festas, com essas festas de final de ano, a demanda por azeite aumenta. Então, o preço que já está alto pode ficar até um pouco mais alto, dada a procura, que é um pouco maior nessa época do ano, né. E a tendência é que esse preço se sustente alto por mais alguns meses. Ainda que ele não traga novos ao menos, ele não deve ficar mais barato da noite para o dia. Isso porque as olivas pertencem a uma safra um pouco mais longa. Então, mesmo que as condições climáticas na Europa daqui a pouco tornem-se mais favoráveis à produção, isso só vai se normalizar para 2024. Então, por enquanto, dado que o Brasil tem uma produção modesta de azeitona, né, a gente ainda vai ter que importar muito desse produto ao nível de preços mais alto e o consumidor vai ter que se adentuar por mais tempo para pagar um pouco mais caro pelo produto. Atento também, né, André, para as falsificações, né. A gente tem dado muita reportagem aqui mostrando que tem os espertinhos que aproveitam essa, vamos dizer, a oferta menor e o preço mais alto para poder falsificar azeite e a gente comprar gato por lebre. E é até bom você poder nos ensinar aqui, para quem está nos assistindo, de que forma que eu sei que eu estou comprando um azeite autêntico. Olha, eu acho que a melhor informação é preservar, né, trocar, não trocar as marcas mais conhecidas, né, por marcas que você não tem o hábito de consumir, né. Eu acho que é uma boa referência de marca, é fundamental para não ter erro na hora de comprar o produto. Então, confiar nas marcas mais tradicionais e também no rótulo, né, nas referências do produto. Comprar também em locais de boa procedência, porque em locais de boa procedência, como os principais supermercados que a gente tem no país, é mais difícil entrar num produto falsificado, de baixa qualidade, né. Esses produtos ficam mais expostos na rua, né, às vezes em comércio ilegal, às vezes vendidos em transporte público. Então, nessas situações, eu acho que é bom evitar a compra do item, até para preservar a boa saúde, né, porque a gente não sabe em que condições sanitárias e aquele produto é produzido, né, sem contar que não é um produto original, né, você não sabe exatamente o que você está consumindo também, botando para dentro. Então, é fundamental que o consumidor faça pesquisas na internet, né, para se orientar onde é que o produto anda em promoção, confiar nas marcas mais tradicionais, confiar nos pontos de venda, que são referência, né, em cada cidade do país, para tentar evitar um produto de baixa qualidade. A gente está falando de preços do azeite, tem um cálculo de quanto foi que subiu em média esse ano? Olha, esse ano ele subiu aproximadamente 30% em média. Em algumas áreas do país subiu até mais do que isso, né. E como a escassez dele foi muito grande, né, ele vem sustentando esse novo patamar de preço, quer dizer, 30% mais caro que a média de preços praticadas no ano passado. Então, realmente ele subiu muito em todo o Brasil, não dá muito para desviar desse aumento de preços. A melhor estratégia mesmo é pesquisar, usar com moderação o produto, né, exatamente para driblar esse aumento de preços. Fazer o bacalhau, a gente que gosta, né, tem gente que enfia lá azeite para todo lado, agora vai ter que diminuir um pouquinho a quantidade de azeite no bacalhau, não só no bacalhau, na salada. Tem gente que usa o azeite também, como eu, para fazer alguma fritura, né. Então, agora, talvez é melhor substituir por um óleo vegetal, mais nobre, mas não tão nobre quanto a oliva, não é verdade? Não, é verdade. Mas é uma situação temporária, ela não é para sempre. A gente pode usar o óleo menos nobre, né, para situações em que não haja muita alteração de sabor do prato que você está preparando. De qualquer maneira, qualquer substituição que você faça, né, já vai ajudar a diminuir o impacto desse aumento de preços no orçamento, né. E lembrando que é temporário, né. Eu acho que na próxima safra, à medida que a oferta do produto aumentar, esse aumento de preços também não vai se sustentar, né. Então, ele começa, então, a cair de preço. Depois dessas festas de final de ano, como a demanda tende a diminuir um pouco, é provável que ocorram algumas promoções também, aliviando um pouco essa tensão. Mas, por enquanto, ele está na lista negra dos produtos que mais subiram de preço. André, tudo isso é em função da dificuldade climática lá na Europa, que acabou afetando a produção? Eles perderam muito lá? Exato, perderam bastante. Espanha, Portugal, Grécia, que são países referência na produção de azeite. E, como a gente não tem uma produção doméstica muito grande, eu acho que o Brasil produz apenas 1% do azeite que consome, a gente precisa importar o produto. E, muitas vezes, a gente importa numa situação cambial também que não é favorável ao Brasil. Lembrando que a nossa moeda também, as desvalorizações que o real acumula ao longo do tempo, também implicam em aumento de preço do produto, né. Então, do ano passado para cá, alguma desvalorização que a gente tem acumulado também contribuiu para que a gente pague mais caro por tudo que é importado, inclusive o azeite. Agora, o que agravou mais a situação foi esse problema climático que afetou a Europa, afetou a produção das olivas e, com isso, o preço do derivado direto aumentou bastante. A Europa está caro? Aumentou também por lá, na Europa, o preço do azeite também? Ah, sim. O aumento do azeite foi no mundo inteiro, inclusive dentro dos países produtores. Não houve nação que escapasse do aumento do preço do azeite. Lá ele também anda muito caro. Porque essa não é uma cultura que tem um... não é rápido essa colheita. Quanto tempo demora para que uma oliva alcance a idade adulta e comece a produzir uma oliveira? Pois é, sou especialista nas olivas, mas eu acredito que são safras que levam um segundo ano, né, ou talvez um pouquinho menos do que isso. Então, como ela não é uma safra muito curta, né, a recomposição dessa oferta também vai demorar um pouco mais. Então, essas situações climáticas, elas às vezes não se normalizam tão rapidamente ainda, né. Pode ser que alguma dificuldade climática ainda afete a próxima safra. Então, a produção deve começar a se normalizar a partir da segunda safra, né. Então, vai demorar um pouco para que a gente tenha uma oferta mais regular do produto, criando uma resistência menor sobre os preços, né. Mas isso vai acontecer, né, não é... Vários produtos apresentam quebra de safra, ameaçam a cadeia produtiva toda, às vezes até produtos com impacto maior no orçamento, como trigo, por exemplo. Mas a gente vê uma recomposição disso na frente. A gente passou por um período ruim aí, né, com a crise hídrica em 2021, que afetou safra de vários produtos, que contaminou, né, a produção de vários alimentos industrializados. Mas a gente viu que esse ano houve espaço para que muitos desses itens que ficaram caros no passado ficassem um pouco mais baratos, né. E isso acabou segurando a inflação esse ano. Então, é apenas um ciclo, né, um momento ruim, né, em que um produto que a gente vem incorporando cada vez mais a nossa cesta de alimentação fica caro, né. Mas é passageiro. Um abraço, coordenador dos índices de preços da FGV e Híbre. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. Foi até além. Fiquei aí pegando no seu pé e com relação à cultura da Oliva, você é do índice de preços. Mas obrigado. Boa semana para você, tá? Muito obrigado. Eu agradeço a participação. Uma ótima semana para todos.